Tens de tanto lembrar Tão inquieta a cabecinha Com as gaivotas do mar Quando sai muita sardinha Com as gaivotas do mar Quando sai muita sardinha Já tens dez não queiras mais Não tentes tudo a perder E quando o peixe é demais Pode-se arredromper Que quando o peixe é demais Pode-se arredromper Ai, ai, ó flor Ai, de quem se viá Em promessas de amor Oh, nas ondas do mar, em promessas de amor Oh, nas ondas do mar, do mar do banco para além São das graças de fulgura Só não topa fundo quem nos teus olhos o procura Só não topa fundo quem nos teus olhos o procura Para que falaste em casar, que ensinaste ao meu desejo Aquele jeito de andar que Deus deu ao caranguejo Aquele jeito de andar que Deus deu ao caranguejo Ai, ai, ó flor, ai de quem se fiar Em promessas de amor, oh, nas ondas do mar Em promessas de amor, oh, nas ondas do mar Ai, ai, ó flor, ai de quem se fiar Em promessas de amor, oh, nas ondas do mar Em promessas de amor, oh, nas ondas do mar Em promessas de amor, oh, nas ondas do mar Em promessas de amor, oh, nas ondas do mar